Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe uma prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada mais do que os peixinhos que eu darei na tua boca Dentro dos meus braços, abraços, antes de ser milhão de abraços Apertado assim, rolado assim, calado assim Abraços e beixinhos e carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Apertado assim, calado assim Mas se ela voltar, se ela voltar que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada mais do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhão de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beixinhos e carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim Apertado assim, calado assim, calado assim Apertado assim, calado assim, calado assim